Hoje, onde eu vou falar sobre o Chrome OS. Eu sei que a maioria de vocês, pessoal, conhece o Google Chrome, que é um navegador, programa usado para acessar as páginas da web, é um browser. Mas existe também o Chrome OS, que é outra coisa. O Chrome OS é um sistema operacional. Esse OS vem de Operation System. Então, quando a gente fala do Chrome OS, é bom saber. Ele é um sistema operacional que utiliza o núcleo, isto é, o kernel do sistema operacional Linux. E usa também uma interface priorizando o uso de recursos em nuvem. Então, quando o Google criou o Chrome OS, quer dizer, o Chrome Sistema Operacional, foi para que ele seja utilizado em computadores, e esses computadores priorizem o uso dos recursos na nuvem, certo? Aqui eu mostro para vocês, então, a imagem desse sistema operacional chamado Chrome OS. Aqui vocês têm a imagem dele. É um sistema operacional hoje usado em notebooks conhecidos como Chromebooks. Então, muito importante quando a gente fala do Chrome OS, aqui eu estou mostrando ele ampliado para vocês terem uma ideia, ele é uma distribuição Linux, porque ele usa o kernel, o núcleo do Linux, mas tem uma interface, como eu disse, mais voltada para uso em nuvem, recursos de nuvens. Então, repetindo aqui um pouquinho a ideia dele, a configuração dele é definida para ser simples. E as informações são sempre sincronizadas a partir de uma conta do Google, que sincroniza os recursos do usuário com esse computador, com os seus recursos da conta do Google na nuvem do Google. Porque para isso que ele foi feito, né? A proteção dele é robusta, os aplicativos rodam em ambientes individuais para evitar uma infecção generalizada, e cada inicialização envolve uma varredura de segurança nos arquivos, por isso ele é considerado muito seguro hoje em dia, o Chrome OS. Ele é um sistema operacional, de fato, que vai alimentar alguns computadores específicos, como os chamados Chromebooks. A ideia de um Chromebook é um computador que usa o sistema operacional Chrome, que usa o Chrome OS como sistema operacional. Então, aqui eu estou falando para vocês agora do que é o Chromebook, né? Um notebook que utiliza e executa o sistema operacional Chrome OS. Vamos resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto? Vem comigo, essa diz assim. O Chrome OS é um sistema operacional simplificado, que é executado a partir de funcionalidades web, baseado no sistema Linux. Está certíssimo, pessoal. A gente viu que o Chrome OS usa o kernel, usa o núcleo do Linux. Portanto, ele é baseado no sistema operacional Linux. Mais questões. Vem comigo. Qual sistema operacional foi desenvolvido especificamente para o computador de uso pessoal conhecido como Chromebook? Bem, o sistema operacional desenvolvido para o Chromebook é o Chrome OS, Chrome Operation System, da letra D de Dinamarca Resposta. Mais questões? Vem comigo. Qual tipo de computador pessoal executa o Google Chrome OS e pertence a uma classe distinta de PCs, por ficar entre um FinClient e um laptop convencional? Então, qual é aquele computador pessoal que eu disse para vocês que usa o sistema operacional Google Chrome OS? É o Chromebook, aí da letra B de Brasil, o gabarito e a resposta.